Gente, o governo federal anunciou a ampliação do programa Pé de Meia. Com a decisão, mais de um milhão de alunos vão ser beneficiados. O programa Pé de Meia do governo federal será expandido para um milhão de novos estudantes. No primeiro momento, essa iniciativa abrangeu dois milhões e meio de alunos espalhados por todo o país. O anúncio dessa expansão foi feito nesta sexta-feira no Ceará pelo próprio presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Com a novidade, podem participar do programa alunos do ensino médio cujas famílias estejam inscritas no cadastro único e recebam uma renda per capita de até meio salário mínimo. Estudantes da EJA, a educação de jovens e adultos que cumpram os critérios estabelecidos, também passam a ser beneficiados. Para os alunos da educação regular, o benefício começa a valer ainda neste mês de agosto. Já para os alunos da educação de jovens e adultos, esse benefício vai começar no mês de setembro. Bom, por meio do pé de meia, o estudante recebe um incentivo mensal de R$ 200,00, que pode ser sacado a qualquer momento, além de depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano do ensino médio, concluído com aprovação, que só podem ser retirados da poupança após a formatura, ou seja, a conclusão do ensino médio. Os valores concedidos chegam a R$ 9.200,00 por aluno e os depósitos são feitos pelo MEC, o Ministério da Educação, em uma conta aberta de forma automática pela Caixa Econômica Federal. A ideia do pé de meia, segundo o próprio governo, é reduzir as taxas de repetência e de evasão escolar no país.